Quando eu era criança aprendi a lutar jiu-jitsu Fui gostando desse esporte e tentei ser o melhor Conheci muitos amigos e formamos uma equipe Com os melhores lutadores da cidade Foi surgindo muitos campeonatos pra participar O primeiro eu estava lá quando eu ganhei a primeira vez Na cidade fui honrado e fui até a capital do estado Ganhar o campeonato em que fui consagrado pro estado O que é amor da minha vida Em uma praça de alimentação Fomos comemorar junto com os amigos dessa história Vamos lembrar e nessa música vou recordar As histórias que a vida me deu Fui eu mesmo quem escreveu As conversas, as piadas e os risos Estou lutando pra ser o melhor sempre Seja sendo governador, presidente ou prefeito Esse é meu jeito de fazer Faço a coisa acontecer pra ser melhor Pra melhorar O lugar onde quero estar na vida E de prioridade E de prioridade Pra tudo ir acontecendo A nossa história vamos escrevendo E pra falar pra todo mundo Tudo que foi escrito Pra ser dito Em um cerimonial Depois quero uma festa legal Pra levantar o astral Tudo tem que ser assim